Fala, copywriters! Seja muito bem-vindo a este canal e não se faça de desentendido não que de copywriter e louco todo mundo tem um pouco, é por isso que eu te chamo de copywriter. E o que é então copywriting? Copywriting é arte e também ciência de escrever textos persuasivos que te fazem clicar. Se você clicou nesse vídeo, é porque você foi persuadido, quer você queira ou não. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a habilidade mais simples e mais lucrativa desta internet. Nada te impede de ir lá e criar uma conta no Instagram e publicar qualquer tipo de postagem que você quiser no Instagram. Nada te impede de contratar uma ferramenta de email marketing e disparar emails para as pessoas. Nada te impede de criar um artigo para blog. Porém, se você não aplicar técnicas de copywriting em todos esses canais, em todas essas comunicações, a certeza que eu tenho é que você vai desperdiçar boa parte da sua energia, da sua beleza, do seu tempo e não vai ter os resultados que você espera. Já foi a época em que você publicava qualquer tipo de coisa e as pessoas amavam, já foi a época de acreditar muito em fake news. Hoje em dia, as pessoas estão aí colocando a boca no trombone, estão nessa guerra por atenção. E se você não domina técnicas que fazem as pessoas tomarem uma ação imediata, você só vai ser mais um na internet, nessa imensidão de conteúdos publicados. Então, onde é que eu utilizo essas técnicas, essas fórmulas, esses fundamentos de copywriting? Você aplica em posts, você aplica em emails, você aplica em anúncios, em páginas de conteúdos, em páginas de captura, em scripts de vídeos, anúncios também falados em vídeos e até mesmo nos rótulos das embalagens de sabão em pó. E o nome do profissional, aplica as técnicas de copywriting, é chamado de copywriter. Sim, você que está aí do outro lado da tela, seja você um empresário, um empreendedor ou uma pessoa comum que decidiu, vai se tornar copywriter. A dúvida que fica é, onde eu aprendo mais sobre copywriting? Já que é uma habilidade centenária, ou seja, tem mais de 100 anos e que muitas das técnicas já foram testadas e validadas e seguem sendo replicadas, seguem funcionando e seguem sendo aprimoradas. Bom, você pode aprender aqui no canal da Você Ligado, se inscrevendo e ficando por dentro de todas as novidades ou até mesmo pesquisando na nossa playlist qualquer dúvida que você tenha. Você pode me acompanhar no Instagram, arrobarrobertasivelli. Eu abro uma caixinha de perguntas diariamente pra você mandar e esclarecer a sua dúvida. E temos um treinamento completo de A a Z, que você pode, ao clicar aqui no link da descrição, tirar todas as suas dúvidas com o nosso time e decidir se funciona pra você ou não. se faz sentido pra você ou não, se é o seu momento ou não. Se você é empresário e não tem tempo pra aprender copywriting e quer contratar um copywriter padrão ouro, eu recomendo que você também, clicando no link aqui abaixo, porque você vai poder tirar as suas dúvidas e entender qual é o tipo de profissional que pode te ajudar. E nós teremos um enorme prazer de oferecer gratuitamente esse serviço pra linkar os nossos alunos com a sua empresa. Nós temos o Marketplace com excelentes profissionais que dominam copywriting e muitos deles dominam também técnicas de SEO, redação pra blog, e-mail marketing e estratégias e tudo que você precisa pra ter muito sucesso aqui no digital. Ficou com alguma dúvida? Esqueci de mencionar alguma coisa? Mande aqui nos comentários. Eu amo interagir com vocês, tirar todas as dúvidas e também usar como sugestão pra conteúdos dos próximos vídeos. Se você gostou, faça a sua parte, deixe o dedinho no like e eu te vejo no próximo vídeo.